Música Olá, o desporto? Belen! 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 Amigos e Algo! É para voltar para o desporto Belen! Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale Balcao. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Os alunos estão acabando de estudos na Escola Santo Antônio Teulale. Comparo a minha geração com a Alenquira de Betui, eu estou com a sua vida e a sua vida. Mas eu estou animando, a sua vida, a minha família rei da área e a torneio da Néia. Então, eu estou com a minha família. E graças a Deus, eu estou contando e hoje em dia, eu estou com a minha família. Eu estou com a minha família, mas eu estou animando a minha família e a torneio da Néia. Dificuldades, tê-te. Eu estou com a minha família, mas eu estou com a minha família. Eu estou com a minha família, com a minha família. Então, talvez a minha família prepare a minha torneio da Néia. É difícil. Eu treino da Néia, talvez eu vou com a minha família. Então, eu estou com a minha família. A minha capacidade, a minha mulher jogadora, eu estou com a minha família. Eu estou com a minha família. Então, eu estou com a minha família. depois da Néia, a minha família, eu estou com a minha família. Eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. a gente se vê. Eu tenho um plano para fazer isso. Eu tenho participação muito para os líderes. Eu tenho uma boa equipe. Eu tenho um equipe que a gente se vê que a gente tem que continuar, a gente continua na parte. Eu tenho que ter uma equipe que você tem que eliminar. A gente tem que mais pra quem entra. Eu tenho que fazer isso, a gente. Eu tenho que fazer esse treino. A gente tem uma oportunidade, mas o final é a gente é um grande grande. A gente não tem um grande envolvimento, então... A gente continua na faceta hoje. É uma das coisas que a gente vai participar de hoje, mas a gente vai fazer uma forma regularmente. Olá, o desporto? A CIDADE NO BRASIL 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 O meu evento é que eu falo no meu nome. Lá no Báu é que eu falo no evento lá no Fátim, também é que eu falo no meu município de Bocó. O município de NB é um conhecido como o município de Muturabo. Mas eu li esse evento, a minha experiência é o primeiro. Desde que eu comecei o evento, eu li o problema. Nós jovens, eu estou acumulando muito maluco, sem ações, 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 sem ações. Nós já acumulamos muito maluco e conseguimos fazer o evento sem problemas. Então, eu espero que, na Fátima, ative o evento. E durante o evento, eu criei paz e estabilidade para o Itinerário do Timor do Moraçaí. Eu falo na minha missão, nós não me conhecemos o evento que acumulamos essa ação. E no início, nós começamos o evento, nós nos vamos fazer ação. ESA, depois do evento, a gente já participa com a família Cira, a família da Rasi participa e a sociedade de balão não participa, então a gente muda a minha missão, a gente também inclui a família ESA, a nossa sociedade de Cira Hota. Participação especial com essa, por exemplo, a gente participa, a gente participa, a gente participa, e a gente participa, então a gente se conhece com a comunidade, Quando a gente ainda tem o pequeno, se você está em casa, mesmo eu quero criar uma Criada mais debilidade da indivíduo. Quando a gente ainda participou, a gente participou com o país, quando eu me participou, quando a gente tem o tempo que eu fiz, a gente participou, até as organizações ou se você está em casa, e aí eu quero que a gente participou. Quando a gente vai para fazer o nosso, O que é a minha vida? Eu vou falar sobre isso. A minha vida é a minha vida. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Vamos lá para o esporte. Bom dia. Eu tive uma nova reunião em 2016, que eu tive uma reunião em 2009, e eu comecei a tryout. Depois, eu comecei aqui em Barat, então eu convide a me dar uma reunião em 2008, 2007, 2006, depois eu tive uma reunião em 2010, então eu comecei a tryout. Nós nos ajudamos a ganhar o trabalho, e nós nos ajudamos para nós. Nós nos ajudamos a conseguirmos a capacidade de alcançar e a criação de eventos para nós. Os alcançamos e a colaboração de alunos. Nós nos ajudamos a ofender o trabalho, um trabalho para todos os serviços, e nós nos ajudamos a fazer. E o objetivo é criar paz, estabilidade e a dívida. Contribuições para a CIDA-ROTOTO foi moral e contribuições para a CIDA-ROTOTO. A CIDA-ROTOTO foi moral e contribuições voluntariamente para a CIDA-ROTOTO. A CIDA-ROTOTO foi a CIDA-ROTOTO. A CIDA-ROTOTO foi a CIDA-ROTOTO. Mas o sistema de aprendizagem é possível fazer um trabalho agir nos companheiros. Agora, todos os alunos conformam a CIDA-ROTOTO. Para todos os alunos, todas as alunos se organizam. O alunos é para os alunos, os alunos são tratamentos para o alunos onde vamos... e o Clube prepara muito para todos, é que foi um bom jogador para mais. Mas, então, o Haliberu Malo, Haliberu Malo, o Haliberu Malo, o Haliberu Malo, a gente também com esse jogador. Depois, o Adic, foi a ideia de que o seu jogo é produtivo e o seu plano é para estar em casa. No caso, o Clube Haliberu vai ser um jogo. A potência de jogadores, a equipe da equipe, é um pouco de jogador. Porque a mentalidade é muito mais difícil. Então, para a equipe, existe aqui. A tortação dos caras, a equipe da equipe, a equipe da equipe. A primeira vez, eu quero agradecer a todos nós. Comissão Rio de Janeiro, até o Comuniciativo da Flura, porque é o Pampucal. Não há mais contente, mas também a parte de família. O Pampucal é o tema que é o Pampucal. O Pampucal é o que é o que é importante, respeito a todos. A gente tem que respeito a todos. O Pampucal é o Pampucal. O Pampucal é o que é o Pampucal. O Pampucal é o Pampucal. Além de essa função fechal, nós estamos no torneio Balonso Nessan Sanana Cup, Feteling Cup, GUM Cup e Copa Componente 13. Nós não sabemos. Nós não sabemos que o tratamento de comissão é neutral, mas não podemos dizer que é neutral. Nós temos Team A ou Team B. Nós agradecemos. Nós somos Porto B. Eu sou o treinador e eu sou o treinador e eu sou o treinador. Portanto, a experiência que eu estou acompanhando com a companhia de Alim, jogador de tira, Luliu. A escola, nós acompanhamos estudantes do Gukhida, Doris Irabazdova. Então, a experiência que eu estou acompanhando com a equipe 0-15, a experiência que eu estou acompanhando com a competição. Mas eu não tenho experiência profissional. A primeira experiência é o jogador-o, o que eu estou acompanhando com a equipe de jogadores. Eu não tenho experiência. Mas eu tenho experiência que eu estou acompanhando com a escola. Nós estamos fazemos um evento, que eu estou acompanhando para os jogadores da linha. Os jogadores estão trabalhando com o jogador, os jogadores estão trabalhando com o Aguilar, os jogadores estão trabalhando com o município do Gukhida. Eu sou a jogadora, Eu tenho que ter muito tempo de try-out e o outro incentivo, nessa segunda torce, no sábado. É muito difícil, mas é difícil, porque eu não tenho pessoas que podem ter. Eu tenho que ter muito tempo para os seus alunos. Eu não tenho que ter dificuldade, eu tenho que ter. 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 Não é um treinador, você tem que identificar se você tem que jogar o oing e o outro, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Isso é difícil você organizar. Eu não vi essa experiência, mas eu melhoro o tempo para jogar. A dificuldade é que eu sou um treinador profissional. Eu não vi essa experiência, eu vi essa escola, o clube de Kikwan, eu vi essa organização, eu vi liderar. Eu vi essa experiência e assisti jogando com euro pra que eu também vi esperança. Eu também vi liderar jogadores em nosso nível e lidar agora. Pessoalmente, jogadores precisam desenvolver disciplina. Usa jogador de cara não faz tempo dessa jogada. Eu tenho que fazer fim de semana ou não. Eu não faz tempo, às vezes, viajar ou se fuma ou se fuma ou se fuma. Eu não tenho que ter disciplina. E essa é a vida. Eu tenho que acreditar, a visibilidade. Às vezes, jogam para a liga e os jogadores não têm estaminas. Também o coach controlam até que os clubes controlam. Então, nós precisamos de casa e melhoramos a disciplina. Também tem timor de dizer que a academia vai ter jovens. Ele estimula a violência e a timores que os jogadores representam. Nós precisamos de seleção. Portanto, nós precisamos de investimento para o jogador. A bola de esporte, go! Eu sou um aluno de todos os clubes. Os alunos são valentes. Tomem feliz por seu trabalho e agradeço também. Os alunos conserram os jogadores. Eu sou um dos disciplinas, eu sou um bom quem é a disciplina, eu falo sempre que eu sou a princípio que eu sou o que eu, a limar, a faria, até a calar, até o tempo que eu sou, eu quero fazer isso e eu quero fazer isso, então eu tenho um bom time de trabalhar com a disciplina, eu quero fazer isso. Eu quero sempre fazer isso, eu quero fazer isso para sempre, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso para o mundo. e eu não estou a fazer isso. Eu não estou a fazer o tempo, eu estou sempre com a segunda, com a sexta, sempre atividades e serviços, eu não estou a fazer o tempo para eu participar da atividade. Eu também não estou a fazer com a minha colega, mas eu não estou a fazer isso, eu não estou a fazer isso. Eu estou a fazer isso, durante a sua escola. Não há dificuldade para nós, vocês estão a fazer isso, porque estamos fazendo o trabalho, o tempo não ens electronic, sabe que realmente se sabe que não tem um requesto para a sua escola. E eu sempre fico só merecer que a sua escola para a sua escola ele se marque, agora seORE cintas usado com a manda demarks vamos ter um desejamento, vamos parte do interior, leva o economismo para a sua escola. Eu sou a escola de Balon, que é o que eu sou a Lidjan União. Eu sou a participante, eu sou a dígida de agrita. Eu sou a muito bem, a tratamento da grupo de jogadores, que eu sou a família SDS, mas eu não sei se eu sou a questão. Eu sou a tratamento de ajudar com a família Malarandet, eu sou a colher bem mal, eu sou a tratamento de ajudar. Eu sou a tratamento de ajudar a ter que ter feito. Eu sou a tratamento de ajudar com a jogador. Lalu, da esporte, beleza! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.